Caraca, vamos lá Tem um bicho aqui que me pegou muito Olha isso Meu Deus, me solta Caramba, o que é isso? Um golfinho satânico? O que é isso que me pegou? Salve, salve galera Que é o Osso e bem-vindos a mais um vídeo De Man Eater, galera Hoje a gente vai concluir aqui o nosso Shadow Nosso drobarão Shadow E vamos continuar as missões, galera Vamos continuar as missões, a gente tá no território das Baleias Orcas, certo? Logo de começo eu vou pedir desculpa Pra vocês se tiverem aí um barulho de fundo É porque tá chovendo, certo? Eu vou tentar tirar o O barulho da chuva o máximo que eu puder Mas eu acho que não vai sair tudo Então desculpa aí pelo barulho da chuva Tá chovendo demais, certo? Então é isso aí, galera, assiste o vídeo até o fim E bora jogar Ó, a gente tá aqui com uma mistureba Aqui de Tubarão Osso E Tubarão Shadow Só que a gente precisa voltar pra casa Porque, ó Completei tudo, galera Completei tudo Ah, aqui tem uma inclamação Tá, tem Mas só que Aqui também tem Mas esses daí não é o que a gente quer O que a gente precisava Era o Shadow E o Shadow a gente consegue com aqueles pontinhos amarelos ali, ó Não Aqui é o seguinte É... E aí o que acontece é o seguinte, galera A gente tem que ir pra caverna E se eu não me engano Aqui é a nossa caverna Dessa área, tá ligado? Então é lá, ó É na missão Se eu não me engano Aqui é a caverna dessa área Só a gente ir pra lá Ver os upgrades E já Ficar de boa Enfrentar o apex Dessa área aqui Ou da área do golfe Aqui, ó A área do golfe Essa daqui do lado, ó Essa área aqui é a área mais profunda do jogo, galera Ó Encontre a gruta caviar Olha que maravilha Ver missões Agora a gente abriu mais missões Certo Desastre da taruga Preto e branco E sangue no olho Haha Ih, petisco Essa aqui é pra comer golfinho em foca Preto e branco E sangue no olho É essa aqui que eu quero Eu quero enfrentar a orca Dona orca Hahaha Mas antes Vamos aqui pros Upgrades, ó Libertei, libertei Libertei a cabeça aqui de sombra Olha aí, ó Nó Tá maluco Que isso? O que é que ela faz? Essa evolução Fortalece os músculos do seu pescoço Para sacudir as presas Com mais facilidade E arremeter mais rapidamente Tá Aqui a gente tem A que ela vai colocar da sombra Também Vamos colocar o kit completo da sombra Ó galera Tô o sombrão aqui, ó Tubarão negro, velho Lindo Certo? Barbatana das sombras Beleza Ó A gente precisa fazer É tudo aqui Precisa do Do De pegar aqueles negócios ali Né mano De De humano E além disso também Eu quero chegar no level 5 Também de perseguição Então a gente vai matar o humano Galera Vamos comer aí um pouquinho De carne de burro Né E é isso aí Ó Vamos começar com esse humano Aqui ó Feia Um barco oferece Contra proteção Contra um tubarão Terminado Toma Vixi maria Tentes especializados Localizados na garganta Tá bom Pronto Ah tem um peixe aqui Cadê? Peixe palhaço Aquele peixe ali ó Aquele peixe ali também É um peixe papagaio Ele também dá DNA ó Tá vendo? Só que dá pouquinho né Nossa senhora Vem aqui o maninho De todo o DNA possível Encontro de tese Tartaruga Tem uma missão de tartaruga? Tá bom Vamos fazer então Eita Olha quem tá aqui Nossa senhora Já chegou Já desce Meu Deus Olha lá lá Olha a bicha lá Meu Deus do céu O que que tem? Tem mais outro bicho aqui também Meu Deus Olha a orca Meu Deus A orca é forte demais galera Olha isso Caraca Ela tá me perseguindo mano Meu Deus Ela protege a tartaruga Ah não quero brigar Com você não Olha a orca Opa calma É só a tartaruga Desce Desce Preciso ver De onde vem o ataque Caraca maluco Nossa Me pegou Desce minha filha Nossa senhora Veneno Feia Envenenei Envenenei a menina Uou Uou Tá tomando A pegada tá germando Ali ó Feio Toma a lapada Mas ela é forte Cara Nossa É muito forte Nossa Deu uma mordida Agora que foi Sangue Ah Meu Deus Me solta Meu Deus Jesus O que aconteceu ali Véi Deu um pior Deu um pior Desce Desce gordo Desce Tibarão Ui Toma Preciso dar Preciso dar Veneno nela Ah Escapou Bora Agora 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 Ó Bata Desce Desce Meu filho Esse cara o tempo todo Movimentando Galera Vai 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 meu filho Deixa eu pegar Esse aqui Agora eu quero ver Poder Poder máximo Aqui do 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 Desce Desce Não consigo Morder Agora Agora Peguei Agora Peguei Nossa Se Bora Agora Peguei Caraca Ela é Boa No No Dribble Ó Ah Vou Ganhar Haha Matei Toma Consegui Já consegui derrotar a primeira orca Vamos enfrentar Quero a orca apex Se essa aqui é level 30 A orca apex Deve ser 35 Os caras Os caras Falam palavrão ali Meu Deus do céu Toma Vai Vai Pula Vamos veneno Meio Toma Ela já tá quase chegando no 4 Olha a orca Olha a orca Outra orca Vixi Calma aí Calma aí Que tem outra orca Aqui Meu Deus do céu Eu acho que foi um lugar muito bom Não hein Bora Nossa A orca veio quase me pegou Vocês viram o pulo que ela deu A gente viu o especialzão Vai Que isso O cara de indiana Ah lá Bateu no level 5 Tyler Dixon Cadê ele Ah caramba Já matei O predador marinho Mostra pouca caldela À medida que a situação piora Caraca Vamos lá Tem um bicho Que me pegou muito Olha isso Meu Deus Me solta Caramba Que isso É um golfinho satânico Que isso Que me pegou O mundo subaquático É uma fantasia Vai 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 Ai Caramba Vai Caramba Sobe Sim É muito bonito Infelizmente Os cabeças chagas Vambora 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 Que a orca tá forte Essa orca tá forte Preciso comer Não tem ninguém aqui pra comer Vem Vamos já Deixa eu ver Ah Eu acho que é ela Ah é ela o objetivo O objetivo é ela Vamos O Shadow não é o melhor Galera Pra brigar O Shadow é o melhor Pra farmar Tá ligado Mas como a gente Completou ele Eu queria mostrar pra vocês Mas ele não é o melhor Pra brigar não Ele é o melhor Pra farmar Ah a gente jogou uma goza Uma preta nela É por isso que eu não tava reconhecendo Mas é a orca mesmo Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Parecia um golfinho né cara Deixa eu mirar Deixa eu mirar Toma na cara Ó Ninguém aguenta Ninguém aguenta comigo não Já era Essa A orca Foi fichinha Galera Olha o Olha o Golfo Olha o Golfo Tô com medo de ir aí Nossa é o Golfo Tô com medo Aí já é o Ciano mesmo Tá ligado Olha lá Ele já é o Ciano É a costa aqui Vou virar de frente Mas já é o Ciano Tenho medo Não vou a nada Deixa eu viajar pra cá Isso Agora eu vou fazer a modificação aqui Que é o seguinte O ócio E o sombra Vamos ser em defesa O ócio O ócio não tá tão forte não Mas acho que é porque ele tá no grau 2 Tá vendo Ó Esta evolução Pra dentro de raio Libera uma descarga elétrica A cada mordida É a função de rasgar a ócio Segurar até E o que é Que é a modificação Obrigado.